Pindorama 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 Testa Hora Pindorama Para as Índias, para as Índias, mas as Índias estavam aqui Há visões, olha as Índias, mas agora não entendi o pico Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar Deu chão, deu azar, muitas nós não puderam voltar Mas enfim, desconfio, não foi nada opacional Que Cabral, mundo desvio, viu a terra e disse, uau Não foi não, foi, viu, foi, plano imperial Para aportar seu navio, num país monumental Ah, Alvarez Cabral, ah, é o dragão Manuel Ah, Índio do Brasil, e ainda quem me ouviu Vou dizer, descobri, o Brasil tem tirinho na voz Quem quiser, vive, pendura, mata dentro de nós Ah, Alvarez Cabral, ah, é o rei do Mandão Ah, Índio do Brasil, e ainda quem me ouviu Vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil Quem quiser, descobri, só depois do ano 2000 Ah, Alvarez Cabral, ah, é o rei do Brasil Ah, Alvarez Cabral, ah, é o rei do Brasil Ah, Alvarez Cabral, ah, é o rei do Brasil Ah, Alvarez Cabral, ah, é o rei do Brasil